Música Onde mais podemos dar acesso a moda? Varginha! Que as pessoas, independente da sua classe social, possam vir na Caidu e sair com um sorriso no rosto porque fez um bom negócio. Estou assim, encantado com a energia. Nosso negócio não é só vender roupa, é ter um propósito atrás disso tudo. Que vocês prosperem aqui, que vocês sejam muito felizes. Unido com o nosso sonho, que vocês também consigam realizar o de vocês. Quando a gente olha lá pra frente, já pensa em um monte de expansão, já pensa em crescimento, já pensa em evolução. O que a gente pode fazer melhor? Vem! Vem pra Caidu de Varginha! Vem! Um, dois, um! Música Vem pra Caidu de Varginha! Vem pra Caidu de Varginha! Vem pra Caidu, é mais pra você.